Começam hoje as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com a repórter Alessandra Lago. Ela traz os detalhes para a gente. Oi Alessandra, bom dia. Oi Renata, bom dia. As inscrições começam hoje e vão até o dia 12 de fevereiro. Os candidatos devem fazer a inscrição no portal do programa, fies.mec.gov.br. A divulgação dos resultados será no dia 26 de fevereiro. Lembrando que o programa que concede financiamento a estudantes de instituições particulares de ensino superior é dividido em duas modalidades. O FIES é voltado para os estudantes que têm uma renda per capita mensal familiar de até 3 salários mínimos. Já o PFIES é direcionado a quem tem renda per capita mensal familiar de até 5 salários mínimos. E falando em ensino superior, Renata, termina hoje o prazo para justificar a ausência no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. O registro da solicitação deve ser feito pelo próprio estudante ou pelo coordenador do curso, dependendo do motivo da ausência. O processo deve ser feito também pela internet. Mais informações no site inep.gov.br barra ENAD. Voltamos contigo, Renata. Tá certo, Alessandro. Obrigada pelas suas informações ao vivo direto do Rio de Janeiro.